Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de Vata Pitikaf. Quarto Namastê Experience. Pois então, dado que a gente ainda está fazendo a nossa digestão, e que a gente está avançando no horário Vata, onde as lombares, articulações vão cada vez ficando mais dores, a gente vai aproveitar esse momento que o nosso corpo está razoavelmente com a energia do Samana, que é a energia que está governando a nossa digestão ativa. Daqui a pouco vocês vão ver que as pessoas vão começar a, em algum grau, se mexer. Quando ela começar em algum grau a se mexer, o que significa que o nosso corpo saiu da fase da digestão onde o Samana está governando mais o processo digestivo aqui, e o Viana está começando a levar o processo de nutrição mais frutu, que é a hora que normalmente você pensa em levantar ou se mexer, certo? Então, depois que você coma, o que prepondera é a atividade nessa região, a bariúga, e depois de uma hora, duas horas, três horas, dependendo de cada situação, você tem mais vontade de ar. Então, tá bom, agora já dá para levantar. Óbvio. O que é que a gente sabe de Vata até agora? Vamos lá, galera. Estável, seco, em termos corporais. O que é? Onde é que o Vata dá mais problema? As articulações. O que é que as pessoas, o que é a Yoga para a Vata vai focar? O leamento das articulações, isso. O aquecimento de quê? No sistema como um todo e principalmente das pontas. Levar a nutrição para as pontas. Mais o quê? O que mais que incomoda os vantos? O que mais tem uma mente levar? O que a Vata normalmente tem a tendência a reclamar? Não sei se a palavra é essa, mas diz aí o... É, baixa de energia repentina. Perda de exames. Baixa de energia repentina. E o que mais que tem? Sensação de perda de capacidade de saber para onde ir. Sensação de desnorteamento. Sensação de estar perdido. O que mais que Vata sofre? O principal sofrimento na vida de um Vata, em termos corpóreos é? A prisão de ventre. 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 Mas principalmente, a prisão de ventre dá problema do Vata se sentir com? A prisão de ventre é mais pesada. A prisão de ventre do Vata é mais distendida. Com as cólicas que dão umas pontadas. A pessoa não fica com aquela barriguinha para baixo. Fica com uma barriga mais estufada assim. E a de cá, assim, mais para baixo. Então, prisão de ventre. O que mais que Vata sofre? A pressão de sofrimento de Vata. Viu. Viu. Principalmente nas pontas. Orelha. Ouvido. Ouvido. A vir em Tite. Sensação de estalo no ouvido. Ok? Ouvido. 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 Ouvido de cabelo. Agravamento do Vata. É demais. Com o meu terapia. Tem tudo. Em termos... Quais são as outras áreas do corpo que Vata ataca com muita frequência? Os ossos. Perda de densidade óssea. Principalmente a partir da idade da menopausa. Os rins. E os pulmões. E em algum grau do coração. O aparelho. Tudo que envolve circulação. O negócio girando dentro de você. Vata atalho. Ok? Então no pulmão como é que Vata sofre? Uma respiração que muitas vezes fica entrecortada. Uma respiração que muitas vezes fica agitada. Com asma. E também com alguns graus daquela distorce seca. E nos rins. E no aparelho genital. Muita infecção alinhada. Muita infecção alinhada. Muita dificuldade de manter o sistema neurológico. Dando conta dessa região dos rins. Da baixa mombar. Então o que vocês imaginam que a gente vai fazer mais de movimento. Numa série de yoga pra vaga. Esses são os tipos de movimentos que vocês imaginam. De que envolvem o alongamento. Que envolvem o alongamento. E de que aspecto. Principalmente circulares. Ok? Então a gente vai tirar a articulação até do nariz. Ok? Mais o que? Movimentos de compressão e expansão do cólomo. Tá? E também alguns movimentos de retenção com o ar. Retenção com o pulmão cheio. Ok? Porque o pulmão cheio, quando a gente retém, é mais nutritivo. Certo? E é o que a gente precisa fazer pra que vata não fique doente daqui a cinco anos. Ok? Porque vata se bater, é um ventinho diferente ali. Puts. Já começa a respirar. Uma gripe. Um resfriado. Qualquer coisa que seja. Os três já pensavam no mais estado? Foi? No estado. Mais frágil e no estado. Certo? Então, os vatinhos a gente sempre precisa tomar um cuidado extremo quando a gente tá fazendo yoga. Porque se o vata não tá fazendo yoga normalmente, todas as articulações são duras. Secas. Se o vata tá fazendo yoga normalmente, ele normalmente tem as articulações muito flexíveis. Muito soltas. Porque ele não tem nenhum tecido preenso. Desde que elas estejam oleadas. Então, no caso de vata, o ideal sempre seria fazer yoga com uma oleação prévia. Enquanto que pra yoga de kafa, que a gente fez de manhã, isso é relativamente necessário. Você precisa fazer aquecimento pra o próprio óleo da articulação do kafa que tá ali olear e de alguma maneira derreter. No caso de vata, não tem óleo, certo? Então, uma pessoa que tá fazendo yoga pra vata, normalmente você tem que ter muito cuidado quando você vai começar. Vocês vão perceber que a sessão de yoga vai parecer mais tai chi do que academia. Ok? Então, nesse sentido, quando a gente estiver fazendo movimentos, a gente vai estar fazendo movimentos com ritmo. Ok? Porque na vida do vata, tudo o que ele precisa é ritmo. Ritmo num sentido regular. Ok? Então, quando a gente estiver fazendo os asanas que envolvem vinyasa, que é a correlação entre o arco e o arco sai, o movimento que faz, o movimento que tá respondendo aquilo, a gente vai fazer isso de uma maneira ritmada e não de uma maneira intensa. Ok? O que que a gente tá sentado? A gente tá sentado? Existe. Pra ter base, pra ter... Pra ter mais proximidade com o elemento que a gente vê. O elemento que é. Então, o yoga de vata, no geral, vai começar a sentar, né? Vai levantar um pouquinho. Vai sentar de novo. E se você já vai levantar um pouquinho, vai sentar. Eu sempre tenho contato com o chão. Ok? E todas as posturas vão estar focando que a gente tenha elemento de aterramento, estabilidade. Certo? Então, se pra capa a gente tava fazendo muita força com músculo, muita força com músculo, muita força com músculo, muita força com músculo, pra vata a gente vai fazer observação do plano. Observação do fluxo de respiração. Observação do fluxo de respiração e aprender o momento onde a gente consegue reter a respiração. a respiração da respiração. Veja bem. Normalmente, pranayama é descrito como um método onde você aumenta o fluxo ou a intensidade de prana dentro de você. Ok? Prana, pra viva do movimento vital. Yama como método, sistema, caminho, jeito. Ok? Maneira. O pranayama, de uma maneira assim mais específica, é o momento onde você observa o ar, a parada do movimento do ar. Todo mundo sabe que o ar para dentro de você. Entre uma inspiração e uma respiração, necessariamente é o momento de pau. Todo mundo ok com essa informação? Faz sentido? Pra você ir de um sentido pro outro, você precisa parar. A não ser que você passe uma curva, mas no caso da respiração, isso não é tão simples. Ok? Então, quando a gente estiver fazendo pranayama, mais do que a gente estiver retendo o ar, a gente vai estar observando essa capacidade do nosso sistema de ter um momento de pausa. Quanto mais a gente vai observando esse momento de pausa, mais ele vai ficando longo. Até que ele pode ficar uns 5, 10, 15 minutos entre uma inspiração e uma expiração. Ok? Mas a ideia de retenção é uma ideia muito ativa. A ideia do pranayama, de uma maneira assim mais sutil, é a observação da capacidade de o ar parar dentro do seu sistema. Ok? E dentro da perspectiva do yoga, o segredo da longevidade de mais de 120 anos, é que quando você tem esses momentos onde o teu pulmão está cheio, e você não está fazendo fluxo, o teu sistema entra numa população diferente de produção de energia. Ok? As reações químicas que acontecem são muito diferentes do que é o nosso metabolismo mitocondrial. rotineiro, de queimar glicose junto com o oxigênio e fazer combustão. Ele passa por um outro processo, um processo anaeróbico, que você tem uma capacidade muito diferente de sustentação da vida. Ok? E esse é um segredo do yoga, no sentido de que as pessoas que foram praticando yoga durante muito tempo perceberam que havia uma mágica. E essa mágica se chama retenção do ar com o oxigênio de uma maneira passiva. Entenderam esse aspecto do passivo? É claro que aqui a gente não vai conseguir fazer isso só porque a gente aprendeu isso e contaram pra gente. Mas o nosso foco vai ser observar os momentos onde você está com o ar retido dentro de você, sem esforço. Ok? Pranayama só e pranayama, poder ir sem esforço, nesse sentido de trabalho. Certo? Beleza? Até aqui tudo bem? Ok. Sobre a questão dos mantras e da meditação, a gente vai cantar mantras de uma forma onde o nosso sistema entra em looping. Onde a gente fica fazendo um negócio meio repetido e isso fica fazendo com que o nosso sistema pegue um ritmo. Ok? E o atributo desses mantras vão ser atributos que esquentem e que aterrem. Certo? Que deem coragem, que deem confiança, que deem segurança. Certo? Porque os Vata normalmente, por estarem com a energia do Dhanam muito ativa, fazem com que a nossa conexão dos chakras mais básicos perca o fio terno. Ok? Então, nesse sentido, o Yoga pra Vata, a gente vai estimular muito a Vana, que é a capacidade de manter o pé no chão. Porque com o pé no chão, o sistema pode florescer. É como se você precisasse de boas raízes pra que a árvore desse bons frutos. Ok? No caso do Vata, a tendência da árvore é querer sair flutuando. E isso, a princípio, perde a capacidade de nutrição, perde a capacidade de se sentir segura. Certo? Então, muitas das coisas que a gente vai fazer vai envolver o contato da consciência com a Terra. Certo? O elemento de estabilidade que preferiu. Ok? E a gente vai também fazer a grande felicidade dos Vatas, com a sua vida no chão. Todo mundo aqui sabe fazer a inspiração das maneiras alternadas. Você conhece isso? Sim? Então, a gente inspira por um lado, inspira por outro, inspira por outro, inspira por outro, inspira por um lado. Ok? Exato. E aí, a gente vai ficar fazendo isso nos bons cinco minutos. Vocês vão ver que a nossa sessão da tarde é antítese. A sessão da manhã. Tudo que a gente fez de esforço, tudo que a gente fez de quebrar a musculatura com o canto de flor, tudo que a gente fez de quebrar a musculatura com o canto de flor, tudo que a gente fez de quebrar a musculatura com o canto de flor. Então, a gente precisa fazer com que o fluxo de prana seja estabilizado. Certo? Qual é o objetivo da sessão de yoga pra Vata? A pessoa sair menos agitada, menos insegura, menos ansiosa, menos enriqueta, menos dando, trombando com as coisas e quebrando as coisas, menos esquecida da vida, só mais focada, centrada e, de alguma forma, harmonizada. Ok? O Vata, quando ele fica mais centrado e focado, ele começa a ter uma capacidade de vivenciar o aspecto sutil de uma maneira muito saudável, muito interessante. Mas é só quando está com o pé na perna, quando está voando por aí, fica que nem balão voando pra qualquer canto e, às vezes, isso não dá uma resultado muito forte. Porto logo? Bom, então, essa parte foi a parte de introdução à yoga pra Vata. Participe você também do nosso próximo retiro. Participe você também do nosso próximo retiro.